O Bravo já vem com tudo. Motor 1.8 16 válvulas flex, airbag duplo, direção elétrica dual drive, ar-condicionado, freio com ABS e EBD, piloto automático, rodas de liga leve de 16 polegadas. É, se você já estava com vontade de comprar lá no início do comercial, quando viu o preço do concorrente, imagine agora. Fiat Bravo 2013. Valoriza você e o seu bolso. Fiat Bravo 2013.